Boa noite, meus irmãos. Satisfação poder estar aqui com vocês para a gente refletir um pouco sobre essas questões ligadas ao trânsito. O trânsito, infelizmente, no nosso país mata, deixa muitas lesões graves, com um custo altíssimo que a gente vai ver. E é interessante que as pessoas tratam o trânsito, além de como uma atividade menor, elas tratam o trânsito como uma atividade isolada. A gente vai perceber que falar sobre o trânsito é falar sobre o comportamento do ser humano em grupo, é falar sobre o comportamento do ser humano em sociedade. Eu acho que todas as campanhas que são feitas, todo o treinamento que é feito é muito importante, fundamental. Mas me parece que ainda falta mostrar para o motorista que aquele comportamento não é um comportamento solitário, não é um comportamento estanque. Nós temos uma pessoa que faz parte de um grupo social que, nas suas inúmeras outras atividades, não tem disciplina, não tem respeito pelas regras, não tem respeito pelos outros. E por que que no trânsito nós vamos esperar que essa pessoa se comporte bem? É um todo. O trânsito é um todo e que depende muito mais da formação e da conscientização das pessoas do que do conhecimento das regras. Eu posso pegar uma pessoa que conheça as regras ou parte delas e simplesmente opta por não respeitá-las. E a gente vai ver que, apesar de tudo que se fala do trânsito, as pessoas ainda não têm noção da violência que é negligenciar no trânsito. Porque nós podemos fugir das regras de trânsito, mas dificilmente nós vamos fugir das regras da física. E a engenharia de trânsito decorre dos princípios da física. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. Eu trouxe um bate-papo bem enxuto, por causa do nosso tempo, mas a ideia é muito mais conscientizar os irmãos do trânsito, do que é o trânsito. As regras a gente pode aprender até de maneira autodidata, mas a responsabilidade que é participar no trânsito é muito importante. Eu vou pedir a Maria Eduarda que está em cima. Vamos começar, minha irmã, por favor? Bom, essa é uma definição que eu gosto de trazer e diz que o trânsito é um sistema harmônico que sofre desequilíbrio pela desobediência dos que participam dele. O trânsito, para mim, ele é um sistema harmônico e essa harmonia é quebrada quando algum personagem quebra as regras de segurança. A gente vai observar isso no longo do nosso bate-papo, como é importante que as pessoas tenham consciência de que o trânsito é um sistema. E que de pouco vale uma parte do grupo ter a prudência necessária e um elemento, um condutor, um personagem desse sistema não respeitar. O próximo, por favor, querida. Bom, o artigo 1º do Código de Trânsito, no parágrafo 1º, diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. As pessoas que participam desse sistema, ao contrário do que muitos pensam, ou diferente do que muitos pensam, não é só as pessoas que estão conduzindo os veículos. Os pedestres também têm muita importância, têm muita responsabilidade nesse contexto. Porque quando eu tenho um pedestre consciente, ele jamais vai fazer como os adolescentes gostam de fazer atravessando o sinal. Que eles dizem que têm direito, balançam o corpo como se tivessem a segurança de que eles precisam, e jogam o corpo na frente dos carros. Só que ele não se conscientiza, ele não imagina quem está dirigindo aquele carro. Ele não tem a menor ideia... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ele não tem a menor ideia de que dentro daquele carro pode ter um delinquente, um suicida, uma pessoa com problemas emocionais graves. Pessoa que não está nem vendo aquele sinal, ele entra na frente daquele carro. São coisas da juventude. Então a gente vai ver que esses aí participam do sistema trânsito por previsão da própria lei. Mais um, por favor, querida? Então, como eu comecei dizendo para vocês, não é possível falar de trânsito sem a gente falar da cidadania. E de uma maneira bem objetiva, para a gente falar de cidadania, a gente tem que tratar do binômio dever e direito. Hoje, nós vivemos um tempo, e eu lamento muito pelo desconhecimento do nosso povo, que as pessoas gostam e exigem muito o exercício dos seus direitos. Sem saber, nós também temos deveres. O dever, às vezes, é chato, é inconveniente, mas é um papel que nos cabe também. Então a gente só vai conseguir falar de um trânsito seguro na medida que a gente entenda que o exercício da cidadania é para todos. Para o condutor, para o pedestre, para o condutor de bicicleta, ou para o pedestre que empurra a bicicleta. Todos esses que participam de alguma forma do trânsito devem ter a cidadania em mente. Eles têm o direito à vida. Eles têm o direito a uma integridade física. Eles têm direito a uma mobilidade urbana. Eles têm direitos, mas eles também têm deveres. Mais um, por favor, querido. O trânsito é uma face do comportamento de uma pessoa. Aí a gente reflete. Se a pessoa desobedece às regras, se não tem disciplina consciente, vai correr riscos no trânsito. Eu já estou há algum tempo sem trabalhar na atividade de fim, mais uma cena muito engraçada, acho que até cômica, que eu não consigo esquecer, de quando as pessoas passam em frente aos postos, fiscalização da polícia, e correm para segurar o cinto, como se o maior problema que elas tivessem fosse a multa. E a gente lá dentro do posto vê perfeitamente que a pessoa correu para segurar. Ela nem afivela o cinto, muitas vezes. Ela segura o cinto. E nós vamos ver lá no final, que eu vou passar três vídeos, e um dos vídeos trata da importância do cinto de segurança. Então, se eu não tenho um cidadão que é aquele que, além de exercer seus direitos, cumpre seus deveres, nós vamos continuar gastando fábulas. Vocês vão ver as cifras que o Estado brasileiro gasta por ano com acidente de trânsito. Nós vamos sofrer as maiores tragédias, como vocês vão ver uma carreta com álcool anidro que tombou na BR-277 no Paraná. É uma cena de horror. É terrível. Por causa do comportamento de uma pessoa que estava transportando um produto perigoso e não teve a consciência de fazer a curva com a velocidade compatível. Mais uma, por favor, querida. O sinistro de trânsito é resultado do comportamento inadequado de alguém. O trânsito, nós vamos ver mais um pouquinho à frente, que a sinalização de trânsito ela se constitui de pinturas e sinais gráficos no chão, a sinalização vertical, que são as placas, e a sinalização semafórica, que diz quando o carro pode parar, quando ele pode passar, quando ele pode parar, quando o pedestre pode atravessar, em linhas gerais. Então, na verdade, a sinalização, ela fala com as pessoas, sem emitir nenhum ruído. ela fala, ela diz quando a sinalização horizontal está em um lugar e foi feito para que a pessoa possa ultrapassar. Mas a gente vai observar que aquilo ali não é fruto do humor do engenheiro de tráfego. Aquilo ali é resultado de um estudo. Aquela, eu me lembro que tem um ponto em Angra dos Reis, perto do, ali do Bardo Chuveiro, que é uma reta, uma reta, quase um quilômetro de reta, e ela tem uma faixa contínua. Toda extensão é faixa contínua, ou seja, não pode ultrapassar. Mas ela tem um índice altíssimo de autos de infração por ultrapassagem na faixa contínua. E o motorista pode se perguntar, como pode um engenheiro de tráfego colocar uma faixa contínua numa reta dessa? Mas exatamente no meio daquela reta, daquele trecho, tem acesso a um condomínio. Então, como autorizar a ultrapassagem onde se exige o aumento da velocidade, no lugar onde os carros vão cruzar, a via saindo e entrando no condomínio? A pessoa não precisa conhecer. É muito comum o condutor falar assim, poxa, mas eu não conheço aqui o lugar, eu sou de fora. A sinalização é, pelo menos, nacional. Então, a pessoa tem que ter a consciência de que ela não precisa de um fiscal para cuidar da integridade física dela. não precisa. Ela própria é que cuida da sua integridade física. E o fiscal existe para observar, o agente de trânsito, para observar aquelas pessoas que insistem em não obedecer as regras de trânsito. É muito simples, irmão. É muito simples. O que nós assistimos hoje no nosso país é um problema estrutural de educação. E vou dizer para vocês, as pessoas não acreditam que o acidente de trânsito tem o potencial destrutivo que tem. Existe uma peça dentro do veículo automotor que é extremamente perigosa. É o volante. Porque nas condições normais de equilíbrio do veículo, o volante, ele te dá a falsa sensação de que se você virar para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Se você virar para a direita, ele vai para a direita. Mas se a pessoa desrespeita as regras de trânsito, que são fruto das regras da física, aquele volante já não comanda mais o carro. E é onde a pessoa descobre da pior forma possível que ela desrespeitou as regras. E quando a gente desrespeita as regras da física, provavelmente a gente vai se envolver no acidente. Mais um, por favor, querida. Aquelas ali são algumas estatísticas de algumas infrações causas de acidente que eu peguei aleatoriamente os números do anuário que a Polícia Rodoviária fez em 2021. Para a gente ter uma ideia, acessar a via sem ver se vem um outro veículo causou no ano de 2021 5.193 acidentes. Desses acidentes, 4.468 pessoas sofreram lesões leves. 1.713 sofreram lesões graves. E 303 pessoas morreram. Só porque não prestaram atenção se vinha um carro quando elas estavam acessando a via. Já que eu tenho a minha carro, deixa eu colocar o meu parabrisa aqui. ausência de reação do condutor. Nós tivemos 5.593 acidentes, 4.482 lesionados com lesões leves, 1.347 pessoas com lesões graves e 451 pessoas mortas. Vamos avançar para velocidade incompatível. Nós tivemos 6.741 acidentes, 5.750 lesões leves, 2.107 pessoas com lesões graves. O anuário não fala, mas essas lesões graves comportam até a tetraplegia. E eu quero falar com vocês depois de um custo que ainda não aparece nas campanhas, que é o custo emocional do acidente. E por fim, 675 pessoas morreram por causa dessa imprudência. Irmãos, um acidente de trânsito para ser atendido hoje quase não se atende a acidente de trânsito. Hoje, a maioria a gente faz o boletim online, mas quando não tinha o boletim online, em 2015, o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada do Ministério da Economia, então Ministério da Fazenda, fez um cálculo que um acidente sem vítima para ser atendido custava para os cofres públicos de R$ 23 mil aproximadamente. Um acidente de trânsito com vítima lesionada podia chegar a custar R$ 90 mil, isso em 2015, R$ 90 mil. E um acidente com óbito podia chegar a R$ 600 mil. Aí entra o custo hospitalar, a hora trabalhada dos agentes envolvidos, combustível, viatura, danos. A gente observa que a gente está tratando de um acidente de trânsito que a gente vê assim na rua e acha que aquilo ali foi um fato assim, aquilo tem repercussões incríveis, tem repercussões previdenciárias. Nosso irmão aqui que trabalha com direito de trabalho sabe como isso pode atingir a capacidade laboral da pessoa. Então ele é um fenômeno que as pessoas insistem em acreditar que acontece só com os outros motoristas e se acontecer com ela vai ser tranquilo, mas não é assim. Minha irmã, vamos mais um por favor? Ao ano o sinistro de trânsito mata 45 mil pessoas e deixa mais de 300 mil pessoas feridas. Isso também é dado do IPEA. Ali nós temos jovens, toda a nossa força de trabalho, não toda, mas parte da nossa força de trabalho, nós temos pessoas que saíram de casa com projetos, com sonhos, com vínculos afetivos e se perderam naqueles números ali. Aqueles números ali retratam a nossa incapacidade de entender a seriedade do que é conduzir um veículo. Nós temos um motorista profissional ali e sabe na estrada o que é o fruto do resultado, o fruto de um acidente. Mais um por favor, minha irmã. o custo do sinistro de trânsito nas rodovias federais gira em torno de 40 bilhões. Meus irmãos, 40 bilhões. E nas áreas urbanas, eles geram prejuízo de 10 bilhões, totalizando 50 bilhões de custo para a nação que poderia ser investido em saúde, em educação, em previdência, em infraestrutura e vai tudo para o ralo. Eu me lembro que trabalhei um período ali na área de Magé e foi feito um levantamento no hospital de Saracuruna. No período que foi feito, 85% dos leitos estavam ocupados com vítimas de acidente de trânsito. Não era por AVC, não era por problema cardíaco, não era por hipertensão, era por acidente de trânsito. O acidente de trânsito, ele é absolutamente evitável, irmãos. Mas nós insistimos em fazer no trânsito como nós fazemos no dia a dia, achar que as nossas opções vão dar os resultados que a gente espera que dê, sendo certo que já está claro que não vai dar. Mais um, por favor, querida. Eu quero passar para os irmãos aqui algumas causas de acidente e eu vou distribuir essas três causas por três grandes grupos. Causas ligadas ao piso da rodovia, causas ligadas ao veículo e causas ligadas ao condutor. Quando a gente dirige, a gente tem que se preocupar com um conjunto, é um conjunto. O veículo tem que estar seguro, o condutor tem que estar bem, a gente vai ver mais à frente que o condutor tem que estar psicologicamente bem, o condutor não pode estar com sono, o condutor vai fazer uma viagem, não pode comer uma feijoada, não pode comer uma comida pesada, porque aquela balançadinha do carro vai dar um sono. Então, a gente vai bater um papo, esse nosso papo aqui, ele é um papo bem superficial porque a gente não tem tempo, mas se os irmãos começarem a refletir sobre a quantidade de questões que são relevantes, vão ver como a gente deve ter mais cuidado. mais um, por favor, eu em casa, eu frequentemente sou advertido em tom de bronca, porque a minha senhora ela fala, você tem certeza que vai continuar andando assim? Eu falei, tem, tem, porque ela é muito ansiosa, quer correr com o carro e eu não tenho mais condições de correr, irmãos, depois de tudo que eu vi, de tantos acidentes que eu já atendi, de tantas tragédias, de tanta gente desmaiando do lado de corpos, porque foi ver o acidente e era um parente seu, eu não tenho mais condição de correr, muito difícil, muito difícil, eu chego a noventinha, porque é a melhor forma de não se envolver no acidente. Então vamos lá, nem toda estrada é tapete, nós sabemos que muitas estradas elas têm buracos e o buraco dependendo do condutor, dependendo do veículo, dependendo das circunstâncias, se ele estiver numa curva, ele pode sofrer uma perda do controle do veículo. Existem também situações de desnível, antigamente isso é até uma suspeita muito forte de fraude quando a gente tem a estrada com uma camada de asfalto e o acostamento com desnível. Aquilo ali é muito complicado, não é, irmão? Para os veículos, sobretudo os mais pesados, que a gente esbarra ali, dá aquela balançada no carro, se tiver algum piso molhado ou escorregadinho por outra causa, é uma causa de desgoverno certa. A gente vai sofrer a perda do controle do carro e é quando a gente descobre que o volante não está com todo aquele poder que a gente imaginou que tivesse. Além do desnível do piso e do buraco, existem situações que o piso fica escorregadinho. Quando o veículo a diesel está com o tanque cheio, às vezes ele não ajusta bem a tampa do tanque e a gente sabe que o veículo pesado, às vezes ele dá aquela balançada e o óleo diesel escorrega. O óleo diesel escorrega e não evapora, diferente da gasolina. Ele fica ali, ele seca um pouquinho e vai fazendo aquele rastro pela rodovia. Quando chega na curva, ele se mantém ali também. Aí, a rodovia, apesar dos trechos concessionados, ela é um lugar que tem muita areia, muita lama, seca ali, fica aquela... Então, na primeira chuva, mistura aquele óleo diesel com a areia e faz a lama ideal para a gente desgovernar. Se você entra numa curva com uma velocidade compatível com o traçado, se você tem um bom pneu, se você está devagar, você pode até dar uma escorregada, mas você administra. agora, se a velocidade não é a melhor velocidade compatível com o tempo, aí, meus irmãos, fica muito difícil de você controlar o carro. Minha irmã, mais uma, por favor. Com relação ao veículo, é aquela rotina que a gente deve ter com relação aos pneus, porque qual é o grande problema do pneu? O grande problema do pneu é que ele foi feito com sulcos, para que a água passe por ali e não faça com que a borracha perca o contato com o asfalto, com o piso. Quando tem água, se o pneu estiver liso, a água não escorre por aqueles sulcos e ele boia. Quando ele boia, é o trágico aquaplane. Não tem, irmãos, não tem o que fazer. Tem gente que fala solta o volante, não pesa no freio. Não tem. É isso aí. Ora, clama por Jesus que é rapidinho uma fração de segundo, porque não tem o que fazer. Então, o que acontece? Quando você tem que se deslocar com o seu veículo, cuidado com os pneus. Se tiver com o pneu um sulco raso, vai devagar, porque ele descola do chão. Ele não mantém a aderência. A suspensão, muitas vezes a gente vê as rodas batendo, aquilo ali é problema de amortecedor e é na compensação do veículo. para que ele mantenha o equilíbrio nas curvas. Aquilo é muito importante. O sistema de freios, que depois eu vou passar para os irmãos, o sistema de estímulo e resposta, que é importantíssimo. O ser humano, ele tem um tempo de reação e depois desse tempo de reação é que ele vai acionar o freio. E depois que ele aciona o freio, é que o atrito entre a roda e o chão vai começar a produzir aquela redução de velocidade. Mais uma, por favor, minha irmã. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do condutor. É lamentável, mas é o maior motivo, a maior causa de acidente é a imprudência. Para vocês terem uma ideia, eu nem separei todos os motivos de imprudência que a gente pode elencar dos condutores. Exatamente por isso. porque quando a gente leva uma vida de... É interessante a gente falar isso na igreja porque a gente tem uma regra que é a palavra e a obediência deveria ser um atributo do ser humano muito comum. A obediência, acho que é o carro-chefe da nossa relação com Deus, é a obediência. Então, quando a pessoa vive desobedecendo, contornando os resultados e ela acha que reproduzir esse comportamento no trânsito vai dar o mesmo resultado, é um tremendo de um engano. A primeira coisa que a gente deve ter no trânsito é a obediência, é a prudência, é a atenção. Quando você dirige obedecendo as regras e atento, porque o que acontece? Algumas drogas mexem até com a atenção, produzem uma visão tubular em sede de atividade policial se chama visão de túnel. O pessoal da área de engenharia de tráfego já chama de visão tubular, mas o resultado é o mesmo, você reduz o âmbito de alcance da sua visão. Então, quando a gente despreza esse tipo de comportamento, a prudência, a atenção, a obediência, as regras, o condutor já está sendo imprudente. Ele já está contribuindo fortemente para ser vítima dele mesmo. eu costumo dizer para as pessoas no trânsito que elas não devem se preocupar com o sistema de fiscalização. A gente percebe que a preocupação dela com a fiscalização é tão grande que se forma uma contraposição entre o condutor e o agente da autoridade de trânsito, a ponto de nós adjetivarmos o agente de trânsito de maneira pejorativa, como se a gente estivesse externando aquilo que para nós é menor que é o trânsito. Por isso que nós temos 50 bilhões de custos ao ano com as mortes e lesões gravíssimas. Então, quando nós olhamos para o trânsito como se aquilo fosse uma coisa normal, corriqueira, a gente se surpreende. Eu me lembro que uma vez um amigo estava conversando com um senhor mais de 30 anos de condução de carreta e ele falou é seu guarda, o dia que a gente perde o medo da carreta ela mata nós e mata, mata. O trânsito mata, o trânsito não é uma atividade inofensiva, o trânsito não é uma atividade tranquila, porque a gente observa que o Estado tem muito cuidado com o porte de arma e tem que ter. Manusear uma arma é algo muito sério. Por que quando a gente manuseia um carro, que às vezes é um carro de passeio a mil, mil e poucos quilos, com uma velocidade de 90, 100, 100 burduada, a gente não tem essa mesma preocupação? Um carro desgovernado mata um número indeterminado de pessoas, irmãos. Um carro desgovernado na mão de um bêbado ele mata muita gente. Então a gente vai passar para o limite de velocidade. O limite de velocidade ele é muito importante, porque quando a gente desrespeita o limite de velocidade, primeiro, a gente reduz a nossa capacidade de reagir. Se eu estou a 100 km por hora e eu identifico um problema à minha frente, eu vou ter muito menor tempo de resposta se eu tivesse a 60, não é verdade? Como é que eu vou ter tempo de identificar aquele problema, reagir àquele problema, acionar o freio para que a partir desse sistema de frenagem o carro possa reduzir sua velocidade? É muito fácil de observar isso. Enquanto a gente está nesse processo de identificar o problema e acionar o freio e o carro começar a parar, ele continua andando, gente. Ele continua andando. E se ele tiver 60 km por hora, se eu demorar, se ele tiver 100 km por hora e eu demorar 2,5 segundos para frear, ele roda 60 metros. 60 metros. Olha quanta coisa acontece nesses 60 metros. Então, a velocidade, primeiro, ela diminui o tempo de reação. segundo, quando a gente vai entrar numa curva, nós temos duas forças que atuam no carro. Uma que aponta para dentro da curva, que é a força centrípeta, que não deixa o carro sair da curva. Mas nós temos a outra força, em sentido oposto, que é a centrífuga, que empurra o carro para fora da curva. Se a força centrípeta é maior que a centrífuga, o motorista vai chegar no local. Se a força centrífuga for maior, ele não vai chegar. E o que compõe essas duas forças? A velocidade, o atrito, composto pelas condições do pneu, pelas condições da suspensão, pelas condições do piso, se ele tem buraco, se ele tem desnível, se ele tem alguma substância que torna ele escorregadio. irmãos, piloto de fuga, piloto de chuva é no autódromo, fora do autódromo, começou a chover, tira o pé. É a melhor solução que tem. É igual quando a gente está com sono. Não, não, é fácil, você bota o braço no teto, quando o braço cai, a gente acorda. Não, 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 dá uma voltinha no carro, lava o rosto. Irmão, remédio, café, remédio para sono é dormir. Está numa viagem, começou a ficar com sono, pega um posto de apoio, restaurante, para ali um pouquinho, se descansar meia hora, já vai acordar outro. Não enfrenta o sono. Então, quando a gente tem um limite de velocidade, a gente ultrapassa esse limite, a gente está contribuindo para que o acidente tenha maior probabilidade. Tudo é mais difícil, irmãos. para você ver o problema é mais difícil, para você acionar o teu freio é mais difícil, não é que seja difícil em si acionar o freio, mas para você ter uma resposta da redução da tua velocidade é mais difícil e o acidente ele não tem notificação. Quando o acidente acontece, o nosso cérebro percebe que ele está acontecendo, mas dificilmente que ele vai acontecer. É tudo muito depressa, é tudo muito rápido, é fração de segundo. Nós falamos das duas forças que atuam nas curvas. Irmã, mais uma, por favor. O uso do cinto. O cinto de segurança ele é um equipamento muito importante. Eu me lembro que uma vez era um carnaval, eu atendi um acidente na Rio Santos, saindo do túnel de Moriqui sentido Santos. Tem uma curva muito acentuada para a direita, é uma reta, pôs uma curva muito acentuada para a direita e uma outra para a esquerda e a gente chega no trevo de Moriqui. E a gente passou o dia atendendo acidente, era um carnaval, as pessoas bebiam mais do que, não tinha lei seca, não tinha nada. E a gente foi atender o acidente ali. O carro saiu da via e caiu lá embaixo, no meio do mato. Aí acionamos o bombeiro, procuramos a pessoa, não achamos o corpo. No outro dia, o corpo foi encontrado a quase 100 metros de distância do carro. E a gente vem percebendo que algumas pessoas falam, não, mas se tiver um incêndio, o cinto mata porque o cinto não é bom. Irmãos, o cinto salva a vida. Vocês vão ver no vídeo que eu vou passar no final, que o que acontece? O corpo de uma pessoa solta dentro do carro, ela fica como se estivesse dentro de um liquidificador. Ela começa a bater de um lado para o outro, porque se o carro capota, ela fica solta ali dentro se ela não for projetada para fora do carro. E o mais triste de tudo, a cabeça de uma pessoa, o cotovelo de uma pessoa, o calcanhar de uma pessoa, pode bater na cabeça de outra pessoa. E a possibilidade de você salvar os passageiros daquele carro reduz muito, porque não bastasse a transmissão de energia que as pessoas sofrem por conta do acidente, que já é absurda, é absurda. Um carro a 60 por hora, a 100 por hora, os passageiros, o condutor também estão nessa velocidade. Aí vocês imaginem o impacto dessa pessoa contra um outro corpo nessa velocidade. Então, o que acontece? Elas ficam batendo dentro do carro, soltas. E a gente está em uma velocidade de 100 por hora. Tem um choque, ou tem uma parada súbita. O nosso cérebro se choca contra o crânio. E esse impacto, ele causa lesões no cérebro. Então, irmãos, o cinto é a segunda barreira depois da velocidade. A gente vai em uma velocidade compatível. A gente usa o cinto de segurança. A gente está ajudando o nosso cérebro a reagir, porque ele tem tempo. A gente está ajudando a minimizar a gravidade das lesões. O cinto de segurança salva vidas. Não caiam nessa balela. E não se preocupem com a fiscalização, que é muito barata, são poucos pontos. Se preocupem com a vida de vocês. Então, o que acontece? Eu recomendo que andem com pouca velocidade, que usem o cinto. Sistema de estímulo e respostas. Se eu espeto a minha perna, as minhas terminações nervosas vão levar esse estímulo até o meu cérebro, que vai identificar que existe a necessidade de saber o que é aquilo ali. Vai me dizer, olha, está causando uma lesão na tua coxa. Ele vai falar assim, recolhe a tua perna. Aí eu tiro a minha perna. Todo mundo percebe isso de maneira muito clara. Quando eu estou dirigindo, eu olho pelo parabrisa e identifico um problema. Olha, tem uma carreta que está atravessando a via na minha frente. eu vejo aquela imagem, identifico qual é o problema e vejo que a solução vai ser desviar ou frear ou os dois juntos. Quando eu faço esse procedimento, eu vou ter uma resposta. E aí eu vou começar a acionar o meu freio, vou manobrar o carro, vou tentar buscar uma solução. Esse procedimento tem algumas fases, identificação, emoção, decisão. nós vamos buscar uma solução. Se eu estou em uma velocidade incompatível com aquele lugar, se eu estou distraído com aquela atividade que eu estou praticando, se eu estou no celular, eu não vou impedir aquele acidente. Muito bem, a gente sabe que existe o sistema de estímulos e resposta, mas qual é a atuação das drogas sobre esse sistema? As drogas ilícitas, algumas drogas ilícitas, elas retardam a nossa capacidade de realizar esse procedimento. Eu vou ver aquele problema, eu vou ter uma demora maior na identificação daquele problema, vou ter uma demora maior na resposta para resolver aquele problema e é por isso que o bêbado bate. Porque primeiro ele se desprende, me corrija, minha irmã, ele se desprende daquele sistema de aquela crítica, aquele freio que ele tem, moral, aquelas coisas. Então ele acelera muito porque ele sente seguro, ele acha que ele pode, ele pode fazer, está tudo sob controle dele, ele é o cara, não é isso? Só que além dessa sensação que ele tem que é terrível, ele tem demora para resolver. Então ele tem alta velocidade, na maioria das vezes ele não coloca o cinto de segurança, ele tem um retardo para reagir diante dos problemas que acontecem e ele se mata e mata outras pessoas. Eu vejo as campanhas falarem muito sobre algo, não beba, dirigir e beber e tal, perfeito, mas quase ninguém fala do sono. Irmãos, é o que eu falei com vocês, o sono não tem solução a não ser dormir, não lutem com o sono. Eu estou falando de uma coisa que eu já fiz muito, já fiz muito, passava a noite atendendo um acidente para voltar para o poço, voltava dormindo e se não fosse a misericórdia do Senhor eu não estaria aqui, não tem solução, não lutem com o sono. Deu o sono, é hora de parar, porque o sono, ele além de fazer com que a pessoa apague e quando ela apaga, o que acontece? Ela relaxa a musculatura da perna e o pé pesa no acelerador, por isso que muitas vezes quem dorme não acorda vivo, morre, porque não dá tempo, a pessoa relaxa, o pé dormiu, solta o volante e o pé afunda. Além disso, o sono também atrapalha a capacidade de reação das pessoas. vejam como são informações importantíssimas que a gente precisa passar para as pessoas e as pessoas estão dirigindo como se não... Dirigir é coisa trivial, não é não, irmão, dirigir mata e ainda mata mais do que precisava no nosso país. Alimentação, como a gente falou no início, se você vai dirigir, cuidado com o que vai comer, comidinha leve na beira da rodovia, vai fazer uma viagem, não precisa de sair de casa quatro horas da manhã, duas horas da manhã, lugar de viagem, rodovia, para início de conversa não é um lugar seguro, porque as carretas, os caminhões, eles são veículos perigosos. Irmãos, eu não ando perto de veículo de carga, eu não ando, são dois veículos que eu não ando perto, é de carga e de polícia. Sério, se vocês pararam para analisar, é problema, é problema. O cara vai entrar numa curva, uma carga granel, ele está correndo, acontece algum problema, ele joga aquela carga em cima do carro que está do lado dele. Viatura de polícia, mais provavelmente na área urbana, tem uma troca de tiro, quem está ali perto pode sofrer um efeito colateral, não dá para a gente ficar perto. Então, o que acontece? Alimentação, muito cuidado com a alimentação. Alimentação, sono, quando você vai viajar, sai de casa com o dia claro. Esse tempo agora é um tempo com maior incidência de atropelamento de animais. Mas por que, o que acontece? O gado pasta durante o dia e o asfalto recebe o calor do sol. Como é escuro, ele absorve, fica gostoso, quentinho. O gado terminou de comer o matinho dele, a noite cai, começa a ficar frio porque tem um avalho da noite. Ele, opa, vou ruminar deitadinho naquele quentinho ali. Quando a pessoa chega perto, são só aquelas duas bolas brilhando, atropelam o animal. Quando ele não está deitado, o atropelamento de animal tem uma peculiaridade muito triste porque ele pode morrer, lesionar as pessoas pelo seu peso, como ele pode não morrer e na ânsia de sair, as patas dele às vezes vão para dentro do carro. Então, na ânsia de se desvencilhar daquela situação, ele começa a dar coice, a querer sair dali. E muitas vezes ele está com a barriga aberta. Aí, o que acontece? Ele lesiona as pessoas que estão dentro do carro, ele projeta as fezes na pessoa e ela pode ser contaminada por aquelas fezes. Então, ela tem o impacto de atropelar o animal, ela tem o risco de uma infecção generalizada ou ela pode morrer pelos coices do animal ou pelo peso. Já teve acidente registrado que o motociclista enfiou a cabeça na barriga do animal e morreu. Então, vai sair de casa, acorda tranquilo, dorme no horário que você está acostumado a dormir, acorda no horário que é confortável, toma aquele café legal e vai passeando. Parou para almoçar, uma comidinha tranquila, nada de muito pesado. Mais um, por favor, mesmo. Bom, as condições psicológicas. A gente sabe, há 10, 15 anos atrás, que a população brasileira não sofria com transtornos psicológicos, psiquiátricos, como a gente vê hoje. Outro dia, não sei quantos irmãos viram, o cara brigou com a esposa, não sei que situação que ficou a briga deles, ele simplesmente mirou o BRT, entrou na faixa do BRT e se matou. Agora, se ele estiver conduzindo um caminhão, se ele estiver conduzindo uma carreta, se ele estiver conduzindo um bitrem, um tritrem, 74, 92 toneladas de carga de peso bruto total, peso bruto total combinado, que estrago que essa pessoa não pode fazer? Então, irmãos, nós não podemos confiar, não atravessa o sinal confiando que o motorista vai respeitar o seu direito de ter vida e integridade física. Jamais. espera, pelo menos, aquela primeira fileira se formar para depois atravessar. Irmãos, não confiem. Existem ladrões, existem suicidas, existem pessoas que estão vivendo dramas, existem pessoas que estão... Teve um dia, foi muito interessante, eu estava ali no Sítio Bom e vi uma pessoa desesperada, um carro, não sabia quem era, vi um carro desesperado correndo em altíssima velocidade e a gente abordou o carro e o cara, meu filho machucou e tal, ele caiu na escola. Eu falei, cara, eu te entendo, mas você espera chegar lá para fazer o que com ele assim? Você não vai chegar lá. Irmãos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, muito constrangido, eu falei, não, pode chorar, cara, chora, chora mesmo. Aí ele chorou, desabafou, que ele estava muito nervoso porque o filho tinha caído, eu falei, olha só, você não vai socorrer o seu filho, seu filho já foi socorrido, agora ele precisa que você chegue. Irmãos, vocês não imaginam, pela minha estimativa ele estava uns 150 no Sítio Bom, ali em Mangaratiba. Então, essa pessoa, ela não imagina que alguém possa entrar na frente dela. Irmão, chega um momento que o carro não reage. Você vai frear, a roda vai travar, vai fritar o pneu e o carro não vai parar. Não vai parar. Então, a gente precisa de cogitar a hipótese de o condutor não estar bem. O condutor pode não estar bem e a gente tem que pensar o que pode acontecer. Obediência à sinalização. Como eu falei com vocês no início, a sinalização fala com a gente. A sinalização diz onde ultrapassar, a sinalização diz onde está vai ter uma curva acentuada, trecho em declive, em declive. Então, é muito importante a gente conhecer a sinalização e respeitar. A ultrapassagem. A ultrapassagem é um dos piores acidentes que existe no trânsito, porque a gente tem como fruto dessa ultrapassagem, muitas vezes, uma colisão frontal. e a colisão frontal é resultado da energia de um carro que vai no sentido com a energia do carro que vai em outro sentido. E a ocorrência de morte é extremamente comum. É difícil você atender um acidente de colisão frontal onde não tem óbito, porque é muita transmissão, é transmissão de muita energia. O carro, ele absorve parte dessa energia, mas não dá, porque é uma energia muito forte que a pessoa quando vai ultrapassar ela já acelera, ela aumenta a velocidade. Então a gente tem que ter cuidado com o carro que vem no sentido oposto, tem que ter cuidado com o veículo que eventualmente já vem te ultrapassando, também é um acidente grave, é uma colisão em alta velocidade traseira. Então, irmãos, operar um veículo no trânsito é uma atividade extremamente séria. Mais um, por favor, mesmo. Alimentação nós falamos, limite de velocidade também nós falamos. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que se você não se preparar, perceba bem o que eu vou dizer, se você não se preparar, todas as vezes que a pessoa faz uma manobra que te contraria, a gente traz aquilo ali para o pessoal. A gente desenvolve uma raiva da pessoa. E isso eu acho que é com todo mundo. Não é? A gente acha, pô, esse cara é mole. Esse cara me deu uma fechada. Outro dia o Pedro falou que viu o motorista fechar o outro ali na Avenida das Américas. Me contou, coitado, apavorado. Aí o motorista foi fechado, falou desaforo para o outro. Insumo, irmãos. O motorista desceu do ônibus dele e saiu no tapa com o outro motorista. Quem é que está dirigindo outro carro, irmão? É um inábil? É um inábil? É um delinquente? Quem é que está dirigindo outro carro? Será que aquela pessoa está dentro do carro? A cabeça dela está longe? A pessoa fez uma barbeiragem distância dela. Na primeira oportunidade, vai embora. Nada de reclamar, nada de brigar no trânsito. A pessoa deu uma forçadinha. Não vai doer. Não vai doer. E a gentileza que a gente faz no trânsito, irmãos, nos poupam de cada aborrecimento. Mas cada aborrecimento bobo, bobo, bobo. As pessoas estão se matando no trânsito. Cara, qual é o problema? Cara, ele pegou a preferencial. Eu lamento que o problema está com ele. o problema está com ele. Irmão, essa concepção te consola. A pessoa que pratica infrações no trânsito, ela tem um problema. Esse problema não pode ser seu. Eu e você não podemos nos comportar de maneira pior por causa do comportamento dos outros. Se ele já demonstrou que não sabe se comportar no meio da coletividade, vamos dar um bom testemunho para ele. vamos mostrar que com gentileza, com educação, a gente vive melhor. Se preparem para isso. Vocês vão ver que dirigir com essa concepção é diferente. Dá aquela coisa, tira a gente do sério, o trânsito, às vezes, ele tira a nossa capacidade de ficar em paz, dá uma raiva, dá um cara mole, o cara isso, o cara aquilo, o cara mal educado. Vamos fazer esse exercício. mais um, por favor, meu irmão. Assuma o compromisso de ser um personagem responsável no trânsito. Irmãos, nós só vamos mudar o nosso país quando a nossa população tiver consciência do papel de cada um deles. Cada um do nosso país respeitar o limite dos outros, não furtar no mercado, comer, jogar embalagem fora. você pode comer, mas paga pela embalagem, não tacar fogo, não jogar as coisas no rio. Eu tive uma informação de que uma prefeitura estava fazendo um serviço de dragagem do rio de manhã e uma senhora saindo para trabalhar pegou o saquinho dela de lixo, girou na frente dos operários e jogou dentro do rio. Irmãos, isso é grave. porque aquilo ali praticado por um número determinado de pessoas ou indeterminado é o que vai fazer com que a água entre na casa das pessoas e a gente vai pro gestor que não é lá grandes coisas, mas não é o único responsável. Enquanto a população brasileira não optar por ser educada de verdade, a gente falar para os nossos filhos que o que é público é dele também, ao contrário do que parece que não é dele é dos outros, a gente vai continuar vendo isso aí, pichação, o BRT com 70 mil evasões por dia, qual o sistema que aguenta 70 mil evasões por dia? Nós flagramos um jogador de futebol, uma BMW X6, evadindo do pedágio em Magé. Irmãos, é falta de dinheiro? Não, não é falta de dinheiro, é falta de educação. o sistema de concessão ele existe para manter um contrato em equilíbrio, não é isso? Nós temos que ter o lucro do empresário, que não existe empresa sem lucro, e temos que ter um preço módico para o usuário do serviço, então existe aquele equilíbrio. Quando a gente não tem a verba que remunera o concessionário, o contrato se desequilibra e a prestação de serviço sofre. Na rodovia, as pessoas querem evadir para não pagar o pedágio. No ônibus, as pessoas querem dar calote para não pagar o ônibus. Qual é o sistema que suporta esse tipo de coisa? Aí nós queremos ter um trânsito seguro, irmãos? Quem aqui já não viu um motociclista em Campo Grande com a placa coberta? Irmãos, isso é coisa de marginal. A gente tem que escolher o nosso caminho, e com o trânsito não vai ser diferente. Com o trânsito ou nós adotamos uma postura responsável ou a gente vai continuar com 50 bilhões de prejuízos, 300 mil lesionados e 45 mil, não milhões, mil de mortos no ano. Irmã, pode passar o primeiro vídeo, por favor? Meus irmãos, esse aqui agora é um vídeo que vai tratar da distração com o celular para atravessar a via. Está rolando uma paquera e eles estão pensando em tudo, menos na via. essa simulação é o que está acontecendo. As pessoas estão olhando para o celular, estão olhando, dirigindo, estão olhando, andando, a pé, de bicicleta, elas não conseguem deixar de olhar para o celular e estão olhando, como essa ilustração mostrou. Então, irmão, trânsito requer consciência. Minha irmã, mais um, por favor, agora nós vamos ver um vídeo que vai falar sobre o cinto. Eu falei com vocês, esses vídeos estão voltados para namoro, não é? só paquera, namoro, nem reparei isso. Bom, três pessoas estão com cinto. Um, observem o que vai acontecer com as pessoas dentro do carro. Efeito chicote, cabeça com cabeça, TCE. Aí nós vamos ver o agente de trânsito que atende o acidente contando das estatísticas ali do acidente. Três mortes e a moça em estado crítico. O rapaz não estava de cinto, segurança, causou o dano. o menor dos problemas de quem não está usando o cinto não é a fiscalização. Vou falar uma coisa para vocês e eu espero que vocês não me levem a mal. As multas de trânsito no nosso país são ridículas. São ridículas. Elas não retratam a importância do resultado que pode adivir de uma imprudência. Na Europa, acho que num país do norte da Europa, as multas de trânsito são mil, não, de três a cinco mil euros. Isso mostra a seriedade que eles tratam o trânsito. A gente vê que hoje ainda tem agentes de trânsito envolvidos com corrupção. Uma coisa séria do jeito que é. E para encerrar, eu vou mostrar para vocês uma carreta de álcool anidro que desrespeitou a velocidade da via, entrou numa curva. Como ela é uma carga que balança, o álcool, o líquido, balança. Ele entrou numa velocidade incompatível, a carga começou a balançar lá dentro, ele desgovernou, tombou na carreta e vocês vão ver a lenha que ele fez. Minha irmã, solta o último, por favor. BR-277, Paraná, quilômetro 33. A câmera que pega é da concessionária. Essa carreta aqui que está passando no pedágio é a carreta que vai se envolver no acidente. Ela está lá em cima. Vem um carro, ela está entrando na curva, vai tombar na mureta, explodiu, jogou álcool em chamas na contramão, bateu contra alguns carros e continuou. Daqui a pouquinho a gente vai ver a câmera, ela é uma dome, ela vai girar e vocês vão ver que ela continuou, a carreta continuou. Nesse acidente aí, um dentista em chamas pegou o bebê dele e entregou para um transeunte e depois caiu. Morto. Ele morreu. Percebam que ele vai girar daqui a pouquinho a câmera. Aquilo lá é um rastro de fogo, irmãos. Tem fogo na canaleta de água pluvial, é álcool em chamas. Olha, vai girar. Isso aí é o operador da concessionária que está vendo o acidente em tempo real. Uma explosão aqui, depois do acidente, uma nova explosão, olha lá o rastro de destruição. Nós não temos a capacidade de prever o nível de destruição que uma imprudência no trânsito pode resultar. Eu tenho certeza, gente, que esse motorista saiu de casa com planos, com planos para voltar para casa, com sonhos para realizar, com coisas para fazer e pessoas para amar. O custo que até hoje não aparece é o custo emocional. Quem é que sai de casa e fala assim, hoje eu acho que eu vou me envolver no acidente? Todo mundo sai de casa com certeza que vai voltar para casa. Só que o comportamento dela no trânsito não diz isso. Sabe o que ele diz com o comportamento dele? Hoje eu estou afim de morrer. Hoje eu estou afim de morrer. Se você parar a pessoa e falar eu? Eu não. O que o senhor espera com isso? Então, irmãos, eu acho que nós precisamos de avançar na consciência que o nosso povo precisa adquirir do trânsito. O trânsito tem uma atividade que envolve risco, que deve ter o respeito do condutor, dos pedestres, dos ciclistas, dos cavaleiros, de todas as pessoas que participam desse sistema que deveria funcionar em equilíbrio, mas que frequentemente sofre desequilíbrio pela desobediência das pessoas que acham que as regras foram feitas para ser desobedecidas. Nosso conteúdo é esse, meus irmãos. espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam aplicar e multiplicar isso aí. Tá bom?